Alô, Vizilhança? Desculpem, a galera do rock tá tocando. Daqui a pouquinho a gente para. Massa, 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 ao feio que passa. Caralhinha safada, com torfe ao lento. Joga a sereca pra cima, moleque caralho. Cai com tudo o dedo, joga a serequinha na piroca, sua puta Tá ligado que o bonde te pega, sorrindo, bonde te pega Senta e machuca Senta e machuca Senta e machuca Senta e machuca Chata, 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 chata na piroca Senta e chata, chata, chata Não para, vai, vai Senta e chata, 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 chata na piroca É o DJ O Gil Não é DJ Griggs Lanças por agora, soma dela original Tchau, tchau.